E já cá estamos. Já, voltamos. Sobrevivemos. E já tens uma coisa na mão, não é? Tenho aqui o novo EP, fora de horas, não é? Com o Bispo e com a fumaça, que já cá estão. Bem-vindos. Muito bem-vindos. E é a primeira vez que temos Bispo e um Bispo. Não, é a primeira vez que temos um Bispo. É a primeira vez que temos Bispo no CC. Não faz ideia, por caso pensei que já cá tivesses vindo, mas não, é a tua primeira vez. É a minha primeira vez, é a minha estreia. Logo ao lado do teu amigo, que já cá vem. Sim, eu vim cá com o trainer em julho, acho. Muito bem, já há pouco tempo também. Teve cá há pouco tempo já. Exato. É a segunda vez. Provavelmente deu a dica. Olha, estou aí a fazer um trabalho com o Bispo. Não. Já tínhamos lançado, já tínhamos lançado. Lançámos já... Vieste há pouco tempo, não é? Isto, este fora de horas, tem a ver com o facto de vocês ficarem até de madrugada e fazerem diretas a produzir, não é? Passa muito por aí. O fora de horas é tipo... Nós passamos boeda tempo fora de casa, boeda tempo em viagem, estúdio até altas horas da madrugada, tipo... E faz todo o sentido ser fora de horas, estás a ver? Porque, pá, foi tudo feito mesmo fora de horas. Ou seja, trabalham melhor durante a noite, é isso? Não é que às vezes seja mais benéfico para... Porque depois... Ah, tem fico mais criativo. Há pessoas que são mais diurnas, outras mais na durnas. Só que depois, tipo... Com o decorrer dos dias e das semanas, a tua performance depois nota, estás a ver? Descansas menos, tipo... Porque eu também acordo cedo. Mais hidratado. Às vezes. Há semanas que dá para descansar mais, mas... Há outras semanas caóticas que nós vamos cima, abaixo. Depois já temos que ir para cima outra vez. Hoje já... Que é o caso, não é? Hoje estivemos no Algarve, viemos para Lisboa e daqui nada vamos para Bragança. É mesmo de um ponto ao outro. Literalmente. Tipo... Tem semanas que é assim... Mas como é? Isso é muito bom sinal. Felizmente, felizmente, já. Muito bom sinal. Tu, vocês... Acho que... Fumaça também estavas lá, dia 4 de outubro. Esta data importante no Porto, no Art Club. Conta-nos como é que foi este dia. Muito, muito dope. O Porto deixa-me mal habituado. Acho que é... O Porto é uma ótima cidade. É essa mesmo a dica. Eles deixam-te mal habituado. Em que sentido? As pessoas são simpáticas? Calorosas? São boidadas. Calorosas. Metem-te logo à vontade. Vem-te na rua, vão logo ter contigo. Vão tirar uma foto contigo. Aqui tens os dois lados. Tens o people mais acanhado, que vê-te, conhece-te, mas não vai logo lá. Ou não vai lá. E tens aquele people que vai logo lá. No Porto, tipo, people, a maior parte deles, eles vão logo lá. Ai, que fixe. Não têm perdido em mostrar as emoções. Shopping, shopping, lá. Mostram-me lá. Mostram-me lá. Mostram-me lá. Mostram-me lá 100%. É uma cena do tipo... E no Algarve, que é a outra ponta? Como é que é? Como é que vocês sentem o público lá? No Mane... No Mane, não. No Mane, não. No Bliss. Este ano, este Verão, foi como nunca tinha sido no Algarve, estás a ver? Mas também o Algarve não é uma cena que a gente vá, tipo, muitas vezes. E não é igual o ano todo, não é? Não, não é igual. E também há muita gente também. Não é igual o ano todo. Não é igual o ano todo também. Também me dá essa sensação que no Verão há mais aderência. E vocês foram numa época muito forte também, não é? Sim. Fomos no... Em junho. Julho, julho. Julho, julho. Foi logo após o lançamento do Fora d'Horas, não é? É, aquilo estava meio demais. Estava meio fixe. E vão apresentar o álbum dia 20 de outubro no Time Out em Lisboa. Isso é que importa falar porque está aí quase à porta. Está quase, está quase. Dia 20, portanto, é já na próxima sexta-feira. 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 Bispo e convidados, vou levar convidados. Quem chegar? Será o Fumaça? Fumaça, DJ set. Não, o Fumaça já está lá, de certeza. Estou no cartaz. Não vou fazer DJ set e depois o Bispo vai ter mais convidados. Faz a abertura... Mas tu és o especial, não é? Sim. Ele foi, para além de ser a pessoa que corre comigo, não é? Norte a Sul e Iras, também, tipo, lá está. Está na minha beck neste projeto. Tipo, é ele que faz os instrumentais e isso, está a ver? Faz todo sentido também. Eu quis que fosse uma cena mais nossa, está a ver? Tipo, pronto, sou eu, convido o meu people. Tenho o Fumaça que colaborou assim no EP também. E foi a primeira colaboração, não foi? Foi a vossa primeira colaboração. Em termos de projeto, um projeto de pessoa assim, de princípio e fim. Uma coisa em grande, não é? Sim. Mas eu já comecei a trabalhar com o Bispo em 2013. Em 2014 foi quando começámos... Ya, em 2013 foi quando eu peguei o primeiro beat do Fumaça. Foi assim que se conheceram, através da música, não é? Música, foi isso que nos uniu. Tipo, já... Tínhamos amigos em comum. Ya, o Fumaça sabia quem era o Bispo, o Bispo sabia quem era o Fumaça, mas a gente não se dava. Mas depois deram-se logo bem, foi assim uma cena... Isso é fixe quando encontramos alguém que há química, não é? E conseguem, e se entendem perfeitamente, e construir em conjunto. Este álbum foi um bocadinho feito então a dois, não é? Embora as letras sejam tuas e as histórias são tuas, a parte da produção está ali com o Fumaça. E este concerto vai ser então em grande, não é? Dia 20? Vai ser em grande. Não posso revelar convidados, mas... Ok, estamos a tentar. Mas vocês também estão convidadas, vai valer a pena, vai ser uma festa diferente das outras, como foi também no dia 4 no Porto. Estas duas festas estão a ser preparadas de maneira diferente, estás a ver? Ok. Porque são duas datas de apresentação de um projeto, não é? E depois, para o ano, haverá outras duas datas especiais também. Por quê? Porque estás a preparar um novo álbum, é? Exatamente, exatamente. Porque é que já nos podes revelar alguma coisinha? Não é... Ah, não é nada! Não estou a tentar, mas... Não posso revelar nada, mas já estou a trabalhar nisso. Já é importante. E foi um ano importante para ti, assinares pela Sony, não é? Já, já, já. E este também deve dar assim um boost, uma motivação. Mais um passo, mais um passo dado. Felizmente mais uma barreira, não é? Que a gente consegue superar. É mais uma porta que se abre, felizmente Sony. Sim, 2017. Mas mais cenas... Quando é que foi? Lembras-te do dia? Mais cenas estão... Foi mesmo no final de maio. Foi mesmo no final de maio. É uma bojinha recente. É, é, é recente. Como é que soubeste? Lembras-te como é que foi esse contacto? Como é que isso surgiu? Pá, isso foi com um amigo meu, o Fred, que estava a ajudar-me com... A gerir, tipo, as datas, estás a ver? A marcar as datas e isso. E ele disse que, pá... Oh, a Sony quer um burrito contigo e não sei quê. Foi uma cena, tipo... É um gajo não... Fiquei logo com dois no maxilar, estás a ver? Fiquei logo com dois no maxilar porque não dá para conter. É uma cena automática. Quando tu sabes que uma cena que tu vias na televisão a aparecer, tipo, na... Uma grande editora, assim, interessada... E tu vês que o teu nome está associado depois a isso, tipo... Pá, não sei... Em 2017 está mesmo a ser um ótimo ano para ti, não é? Não, mas tem sido contínuo. A cena tem vindo... Todos os anos. Já. Em 2015 lançámos o Desde a Origem. A partir daí, tipo... Nunca mais parei. Tens feito muito trabalho este... Desde 2012, não é? É o teu quinto trabalho fora agora. Desde 2012, não é? Comigo sempre, começo quinto. E estamos à espera do sexto no próximo ano. Exatamente. Sexto projeto... 2018. Vai ser em grande... E vai ser em grande... E um ano ainda melhor. Ora, e vai ser em grande também este concerto. Dia 20 de Outubro, no Studio Time Out, no Mercado da Ribeira. Bispo e Fumaça, muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Espero que corram muito bem. Sim, claro. Nós estamos lá. Vamos lá batidinhas. Vamos ver. Isto não falha no dia da surma. Não, é dia 20. Fiz de semana diferente. Vamos estar à vossa espera. Está bom. Não comecem sem nós, ok? Mercado da Ribeira. Nós mandamos toque. Mercado da Ribeira. Às 22 horas. Não se atrasem porque... Esta festa não é tipo... O People tem aquela ideia de... As festas atrasam sempre. Não, esta não vai atrasar. Está melhor dizer 21 e 30. Pronto, que é para ver se estão. Ok, às 10 em ponto, malta. Sim. Às 10 em ponto começa o concerto... Em ponto, começa logo. E nós até temos bilhetes. É verdade. Temos 5 bilhetes para o concerto de apresentação do EP do Bispo. Os detalhes são no nosso Facebook. Portanto, passem por lá e saibam como participar e ganhem. E não há desculpas para não ir. Zero. Muito obrigada e boa sorte. Mas 27, 25 somos nós. De Mãe Martins. Não é? Mãe Martins.